DJ Jajá DJ L7 da ZN O bruxo dos modelos Modelão, caralho Elas vem de longe, procura aventura Vai e vem cá pra 17 E hoje tava a lua, as minas sempre nua É o Zé que tá no toque Retropeco, vem sem vento Te idolatrado e tu ganha clareamento Retropeco, vem sem vento Te idolatrado e tu ganha clareamento Retropeco, vem sem vento Te idolatrado e tu ganha clareamento Retropeco, vem sem vento Retropeco, vem sem vento Te idolatrado e tu ganha clareamento Retropeco, vem sem vento Te idolatrado e tu ganha clareamento Pra protetor, esse é o vento De galetado e com cara clara e caminando DJ Janssen DJ Janssen O bicho dos modelos, modelão